Vamos montar nosso time dos jogos de quinta-feira, quarta-feira, a bola já rolou, tá rolando ainda. Pontuação da galera assim, tô falando de cartola, tá bem ruim, o Mastriani, a galera colocou, o Ener Valencia, os caras aí deu tudo negativo, e o Arrascaeta, né, que tá mitando, tem gente que escalou, mas a maioria não escalou, né, foi com o Alain Patrick, Benítez, tem meio evangelista que a gente colocou, decepcionou o Bragantino, que perdeu o São Paulo, o Palmeiras no Flamengo, tá bem complicado, então amanhã nós temos aí o líder da competição, o Botafogo contra o Grêmio, o jogo será no campo do Vasco, o Botafogo que deve, na minha opinião, não tô nem pra nenhum dos times, mas eu acho que o Botafogo é esse jogo ganhando o Grêmio, acho eu. Temos também o Corinthians brigando pra não cair contra o Atlético, o jogo do Desesperado, também o Santos e Goiás, Goiás e Santos, né, jogou no mando do Goiás, e Bahia e Cuiabá, o pessoal tudo brigando aí pra não cair, galera, deixa o like pra fortalecer o canal, sininho ativado que sempre tem vídeo aí, vamos lá montar o nosso time da rodada 33. Vamos lá pessoal, os jogos de quinta-feira, nós temos Goiás e Santos, Bahia e Cuiabá, Corinthians Atlético Mineiro e Botafogo em Grêmio, Botafogo contra o Grêmio, esse jogo será no campo do Vasco, se fosse no tapetinho, né, mas o Botafogo acho que ganha no Grêmio, mesmo assim. Bom galera, vamos, será que fecha na rodada passada? Eu não fechei, será que eu fecho nessa? Bom, eu vou começar pelos atacantes, pra gente ver direitinho, porque a gente vai fechar depois. Bom, vamos lá, Paulinho, um dos artilheiros do campeonato junto com o Tiquinho, com certeza, o momento dele é excelente, dá pra colocar. O Diego Costa vai jogar, que o Tiquinho não vai jogar, também o homem gol, Mendoza, Biel, Júnior Santos, deixa eu ver a média do Júnior Santos nos últimos jogos, é aquele jogador contra o Palmeiras também, aqueles 3x0 no primeiro tempo, ajudou ele, Vitor Sá também jogador mais pelo lado. Temos o Matheus Babi, pra quem quer diferenciar, às vezes esse cara faz gol, hein. Aldeivinho, Alano, Clayson, e temos também o Soares, Soares, que fez o gol contra o Bahia, e contra o Curitiba deu assistência. É que eu queria fechar uma zaga, sinceramente, tá bem difícil, eu coloquei o Paulinho, e eu vou colocar o Biel, deixa eu ver o Biel, o Biel não vem, vou colocar o Luiz Soares, e pra fechar o Marcos Leonardo, vamos ver a Meiuca, que tem de bom pra gente, colocar o Cauli, é que o Cauli não tá vindo muito bem nos últimos jogos, ó, tá bem limitado, Juliano, Eduardo, Eduardo também, ele pontua quando faz gol, também dá pra colocar, ó, deixa eu ver o Carbarro, Alan Franco não, o Vila Sante pode ser uma boa, jogador mais defensivo, Botafogo deve ter mais posse de bola, vou colocar o Vila Sante, Tietê, veio bem, o Guilherme, deixa eu ver o Guilherme razoável, Rafael Ranieri, Ranieri também é outro jogador que dá pra colocar, o Rezende, Denilson, Morelli, bom, muito difícil a escala aí, o Luciano Juba, vai, Zarate, eu vou colocar o Eduardo, e vou dar uma chance pro Cauli, vamos ver se dá certo o Cauli, o Bahia tem que ganhar, vai pra cima, e por ter colocado jogadores do Grêmio e do Botafogo, um do Galo, não coloquei nenhum no Curento, mas o Curento joga em casa, eu vou fechar as águas do Bahia, Gilberto é um, bom, se bem que o Gilberto ele tá pontuando, né, é o que tem pra hoje, galera, é Gilberto, qual se eu não me engano é o Camilo Cândido, Camilo Cândido, também bem, bem estável, né, mas, pensando em saldo de gol, se bem que o Cuiabá é um time, hein, um time perigoso esse time aí do Cuiabá, quase ganhou do Santos lá, foi 0x0, mas eu vou arriscar, nos jogos de quarta-feira eu mesclei, não deu, tá meio razoável, então vamos fechar uma zaga, qual que é os zagueiros do Bahia que estão prováveis, se eu não me engano é o Canu, deixa eu ver a média do Canu, 4,90, 12, negativou alguns jogos, e era o Gabriel Xavier, tava em dúvida também do Vitor Hugo se ele ia jogar, cadê o Vitor Hugo, acho que ele voltou a ficar nulo, bom, vamos colocar, né, os jogadores do Bahia, colocar o Gabriel Xavier, meu goleiro Marcos Felipe é um bom goleiro, pelo menos de goleiro aí, a gente tá bem servido aí, ó, a média desse, ó, essa aqui, tirando isso, tá vindo muito bem, treinador também será o do Bahia, que é o nosso bravo Rogério Sene, bom, depois eu ponho os reservas, é galera, é um risco, bem que eu falei, a rodada é difícil, até no Cartola tá horrível a minha pontuação, aliás, da geral, só quem colocou o Pedro Arrascaeta, que tá indo bem, Nervalência, Mastriani, até com o Alan Patrick razoável, Veiga, Piqueires, Juninho, Capixaba também, nossa, rodada pra esquecer, goleiro reserva, eu coloco o João Paulo, o zagueiro, eu vou colocar o artilheiro, né, o Joaquim, até que o Joaquim vem, vem fazendo os golzinhos, tá bom, Joaquim, lateral esquerdo, eu coloco o Arana, na Meiuca, colocarei, deixa eu ver quem sobrou, o Lucas, mas não, vou colocar o Tietê, e o atacante reserva, eu coloco o Diego Costa, ou eu e o Roberto, vai colocar o Diego, esse foi o nosso time dos jogos, de quinta-feira, galera, a campeonata vai terminar, vai faltar depois cinco rodadas, beleza, tamo junto, um abraço a todos.